Rapaziada, repara não, mas hoje eu tomei um zumbi, tá? Dormi mal pra caralho essa noite. Essa noite o pai, isso aí é louco, dormiu meio esquisito. Que tal um truque de mágica? Ó, caiu um gold lá. Um diamante e um platina. E aqui caiu dois diamantes. Três diamantes. E lá caiu dois. Caralho, viado. Aí é bala. Caralho, alto nível aqui na América do Norte. O jogo não tá na tela. É verdade. Peço perdão. Sorry, guys. I'm sorry. Mas são os gringos aí. Opa, valeu pelo subscribe, Felipe. É nóis, amigão. M, Felipe. Não é meu primo. Isso assim vem pra mim. Que delícia, tá gostoso demais. Ah, acho que eu vou clicar lá, viu? Aqui tá dando uma... Ela tá me colocando na pancada. É nóis. Ela é maravilhososinho. Sorriso, maroto. O que será que... Brain dead. O cara me chamou de sem cérebro. Dança. Cry. Dan, você realmente just cheated so hard. Cheat. Cry. O gringo já tá, mano. Já tá desestabilizado. Make sure this brain dead player gets banned from champion abuse. Caralho, o gringo tá muito puto, mano. Caralho, o cara tá falando até agora, mano. Caralho, moleque. Nice gameplay, eco Porque esse cara vai pro YouTube Mano, o gringão acha que eu tô de hack, mano O que é a vibe dele? Eu não tô entendendo Nice gameplay, eco Faz o L, faz o L, faz o L, minha tropa Jungle Gap Mano, eu acho que eu vou fazer uma crocô de laje aqui com o EZ, mano Fazer uma crocô de laje com ele Vai dar uma de Kayle? Sim, vou dar uma de Kayle Aprendi com ele O Kayle foi o primeiro cara a fazer isso No League of Legends Dale, dale, dei uma de Kayle Caralho, velho Pode me encher uma de Kayle já, galera Nice Nada como ter um professor, né, tropa Eu sou privilegiado, velho Aprendi com os melhores Sobering Dead, be next game Play without your champ Cry, eco Eu tô imitando o Kayle Matando o cara aqui Com a gameplay do Tchutei, né, minha tropa Vou até mandar um LQF1 aqui E tiltando os cara igual o Yoda Nice E aí, deu o Merging Mano, travei até ela sem querer E o Tchutei, so hard O cara tá falando que eu tô usando hack, mano Que isso, cara Vou mandar um Meg aqui pra ele Pronto, virou juqueira Tenta me perdoar Manda áudio Ah, ele tá ali ainda Merda Mano, você chamar o cara de pureco É como se fosse, tipo, coitado Ou é como se fosse, tipo, pobre Financeiramente You need to be forced to play without being able to cheat Can you send salve to my YouTube channel? I don't think he knows what Chaco clone is Caralho, viado Eu tava meio desanimado Desanimado não, né Eu dormi mal Mas esse Echo tá fazendo o meu dia, velho Cara bom, né, velho Ué, vou ficar matando ele até ele tá, velho Jungle Gap Vou ficar caçando esse cara até ele tiltar Agora vai começar o sofrimento dele Eu vou só matar esse filho da puta agora, velho O Legendary Jungle Gap Which one of you, 8, want to play against Chaco? I just want to play 2 again, Echo, please Caralho, viado O cara tá muito puto Timo player Caralho, ele tá xingando todo mundo, velho Echo Do you enjoy playing League? Echo Give me a Prime And then I let you win Deixa o cara morrer só pra matar o Echo Caralho, velho Que péssimo team mate que eu sou, hein O E A O cara mandou um O E A, velho Mano, eu preciso treinar meu inglês Tá muito ruim E o Legendary Bennett Sou patético Mano, a vibe do cara é chamar de todo mundo sem cérebro Mano, eu vou só ficar matando o Echo 又i sim Pai Oh, filho da p**a O cara tá muito p**a Será que você vai chamar ele por voice e ele fala alguma coisa, mano Echo Wanna go do, bro Eu can teach you Give you some lessons É, vou matar o Ekko. Você é apenas permitido que eu cheguei assim. Esse MF Garcia é MF... Mano, não é nenhum MF Garcia esse aqui. Esse aqui é um... Um gringo tiltado mesmo. Tô de boa, só matei o Ekko. Nice gameplay. Report Ekko. Você quer report só porque ele é só seu time. Mano, que jogo fabuloso, velho. Menção honrosa pro Ekko aí que não quitou, velho. Novo quadro no YouTube, Pérolas Gringa.